Oi, oi, meu nome é Priscila Furtado, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, Dico é Real! Hello, 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 hello. Tô tão feliz que tu tá aqui. Ai, mulher, eu tô bem, eu tô com medo, eu não vou mentir, mas eu tô feliz. Gente, olha, eu que deveria tá com medo, porque eu faço esses desafios musicais, já dando aqui spoiler de como é que vai ser o vídeo, mas eu chamo quem? Pessoas que trabalham com música, eu quero ir me enganar, entendeu? Se não olhar, não dá, hein, não é. Seguinte, o desafio musical de hoje é um pouquinho diferente do que eu fiz com o Thiago, o meu maridinho e o Ian separam aqui, ó, dez palavras, ninguém sabe quais são essas palavras, e aí a gente vai adivinhar a música. Uma música. Eu crente que isso é um barco de pipoca também. Pipoca não tem, mas qual tu tem? Vamos brindar? Vamos brindar. Pocinho, pocinho, pocinho. Pocinho, pocinho, vida. Vou deixar convidado e começar por motivos de somos educados. Ah, seguinte, vai ser meio passo ou repasso, né? É sério. Oh, meu Deus, sério, eu corro de nervoso com essas coisas, porque dá um branco, você fica nervoso, não sai. Não sai, não sai. Dizei. Ah, eu sei. Tá ouvindo? Eu sei mil músicas com dizer, mas eu não lembro. Eu acho bom ter um tempo, né? Quem morre, não te lembra. É, caraca. Pera, gente, que branco. Dizei, dizei. Não, pera aí, não continua, porque eu tô ficando mais nervosa. Não vou mais não, Thiago. E aí, gente, acabou o tempo, acabou, hein? Vou passar, vou fazer isso aí, a palavra mais fácil. Eu quis dizer, você não quis escutar. Imagina que pode chegar no chatão, né? Arrasou, tô arrasou. Mas eu sempre começo ganhando. Vamos lá, agora sou eu. Sabe que eu ainda tô pensando na música passada. Peixe. Ah, eu sei. Eu sei. Eu sei. Quem dera ser um peixe. Ai, que saco. Tô irritada. Ficou fulha de amor. É, eu tô pensando. Amiga, eu te avisei que tem uma preta no final. Essa é a parte mais fácil. Só pra passar vergonha, eu passo sem medo. Cara. Culpa. Ai, gente, eu sei. Eu sei, mas eu não sei se é de uma... Assim, eu sei, pera aí. Tem uma música chamada... Tempo, tempo. Ah, não, pera aí. Agora eu só lembro do refrão da música, que inclusive é... Não, não. Culpa. É isso comigo. Culpa. Culpa. É isso comigo. É. É. Parece que eu fico o tempo todo no quadro. Com culpa eu não sei de que. Tá, acertou. Cantar. Eu sei. Cantare. Já foi. Já é a minha, então. Cantare, cantare, cantare. Ai, tu não. Tá vendo, eu tô dizendo, mano. Tá vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Ah, meu Deus, eu sei. Mulher, eu vou te falar uma coisa. O problema todo é que eu também tô muito competitiva. Quando eu começo a jogar qualquer coisa, eu quero ganhar. Deu um. Deu um. Deu um. Deu um. Tá empatado, né, então? Tá empatado. Deu dois a dois, né? It's time. Planeta. Só entregasse esse planeta de cores. Mas por que não ver? Amor, não sei. Que música é essa? Por quê, querida? É porque essa eu não conheço os farrozão da notícia. Eu ia falar Planeta dos Macacos do Jota Quest. Eu sou tão pop. Valeu, né? Valeu demais. Se ele tá dizendo que existe, existe. Existe, existe. É Planeta de cores o nome da música. Indecisão. Daí ele pegou com as águas. Precisa dar um papo pra ti. Pode não pôr, agora? Pode. Só não vai valer ponto. Mas aí, no caso, a gente faz uma música. É, indecisão. Acabou o tempo. Só pra daí, qual é a música? Pra que tanta indecisão? Eu sei o farrozão, mas não sei a música do Cidade do Jota. É, é Tropicada. 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 3x2, viu, querida? Pra mim. Praia. Velho, só põe forró na minha cabeça. Na praia, nós dois. Tu também não conhece. Eu sei com isso, não é? Não, 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 não. Só sei isso. Só sei isso. Eu vou cantar outra pra quem conhecei. Praia, eu tô sempre na água. Droga, o que eu não pego é o que eu não pego. Gente, eu só canto com a roda. Eu vou mudar de ramo. Luzes. Luzes. Não sei. Quanto as luzes dos olhos meus, e as luzes dos olhos meus resolvem ser. Não é luzes. Não é luzes. O mundo do Cidadão Estigado. As luzes que você fala... Ai, caramba. Ele fez todo o game com as músicas do Cidadão Estigado. Vou fazer um novo desafio só com a música do Cidadão Estigado. Aí chama o Catatau. Tá tudo sacando. Soft. Soft. Ah, cara, eu tenho uma música com a palavra. Não. Mas é autora. Não, não. Mas não, não. Não, não vou cantar a minha. Eu vou cantar uma que todo mundo conhece. Pra valer. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte, minha amiga. Porque eu venci. Eu venci. Eu faço esse quadro só pra... Sol pra perder. Céu. Eu tô com... Você vai perder. O sol. É o sol. Mas podia ser o céu, né? É alguma decida. Eu te darei o céu. Tudo bem. E o meu amor. Tudo bem, eu perdi. Qual é a prenda? Porque eu soube que ia ter uma prenda pra quem pertesse. Na verdade, eu tava até a fim de pagar essa prenda. A gente encerra agora. A prenda a gente coloca no making of. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti muito. Eu sempre me diverti muito nesse quadro. O Thiago foi incrível. E pra mim, mas ainda... Eu fiquei com vontade de continuar. Pois é. E eu, por favor, mais dez paradas. Vamos fazer um parte dois depois. Por favor, me chama, por favor. Chama, chama. Eu adoro, adoro. Espero que vocês tenham curtido. Quem gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal. E deixe comentários dizendo o que vocês querem que eu chame no próximo desafio musical. O que vocês querem ver aqui pelo canal do YouTube. Tá bom? Um beijo. Tchau. Me beijo. Joga esse cabelo, querida. O cara bateu no pau. Tchau.